Sofia revelou que, mesmo depois de ter feito uma direta, foi ao Carnaval de Sesimbra, onde acabou por se encontrar com Diogo. Primeiro foi Sofia Souza que, pelo Carnaval, e depois de uma noite sem dormir, viajou até Sesimbra, terra de Diogo Marcelino, onde acabou por estar com ele. Uma semana depois, foi a vez de Diogo ir até Lordelo, onde Sofia e Cláudio Viana foram reis do Carnaval, ver os ex-companheiros desfilar. De referir que naquela localidade, e devido ao mau tempo do fim de semana anterior, o curso se realizou neste domingo passado. Nas redes sociais, os fãs continuam a insistir para que eles reatem a relação que tinham.